Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Feliz ano novo, feliz 2018, cheio de paz, cheio de bênção, cheio de realizações Que esse ano venha ser um ano da vitória pra vocês, um ano cheio de bênçãos É esse o meu desejo e o desejo da minha família pra vocês Então gente, hoje eu vou começar mais um vídeo aí, um dia em minha vida, que eu sei que vocês adoram Tenho bastante coisa pra fazer, como sempre E eu vou precisar sair à tarde pra resolver algumas coisas E hoje eu estou com as meninas sozinha, meu esposo foi trabalhar Mas eu vou ver o que eu consigo resolver, se não der também eu resolvo outro dia, não tem problema Porque eu tenho um pouco de medo, sabe, de sair com as duas sozinhas Tenho medo de não dar conta, de acontecer alguma coisa e eu estar sozinha Até porque a Clara, né, pequenininha, Sara também, aí não dá Mas é isso gente, eu tô super feliz, eu estou assim, bem motivada pra esse ano novo Sei que Deus fará coisas maravilhosas em nossas vidas E eu estou muito, muito, muito feliz Quero mandar um beijo, um abraço, um carinho enorme pra vocês Vocês que sempre estão aqui comentando, assistindo, dando like Vocês são incríveis, vocês são pessoas maravilhosas É aquele vídeo que eu postei lá na casa da minha mãe Nossa, como que vocês foram incríveis, maravilhosos Deus abençoe a vida de vocês Cada recadinho, cada comentário Então eu quero mandar um grande beijo pra vocês E que Deus abençoe demais a vida de vocês E vamos aí conferir o vlog de hoje Eu já estou aqui no meu quarto sentadinha Eu tenho a cama aqui, ó, pra arrumar E a Clara tá me chamando 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 Gente, agora então eu vou aspirar toda a casa Que eu não aspirei a casa Então eu vou aspirar a casa Então eu vou aspirar a casa Que eu não aspirei ainda Vou tentar tirar um pozinho O que que foi? Hã? O que que tá boba? Pra servir daqui a pouco, né? Na hora que o feijão ficar pronto O almoço pras meninas Agora, deixa eu ver 10 e 20 Daí, gente, eu tenho uma surpresa Pra mostrar pra vocês Fiquem que já já eu mostro Mas antes eu vou fazer Tudo isso que eu falei pra vocês E já já eu mostro a surpresa Que vocês Após que vocês vão amar Tchau 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 Gente, meu feijãozinho já tá pronto Ó, já tirei toda a pressão dele aqui E agora vamos ver Hum Que delícia Ó, ficou prontinho o feijãozinho Eu já vou servir o almoço pras meninas É... Vou fazer, fritar um ovinho A gente já come arroz, feijão e o ovinho E olha que delícia que ficou Que lindo Daqui, gente, eu vou fritar dois ovos Bem gostoso A Sarah ontem tava me pedindo o ovo Daí eu vou fazer o ovo pra ela E aí eu vou fazer o ovo E aí eu vou fazer o ovo Pega ela, Clara Pega ela, Clara Quem vai papar? Arroz, feijão Ovinho Gente, eu acabei de almoçar E olha essa maravilha que estava na minha geladeira Último pedacinho de pudim E eu vou comer Ficou bem gostoso Eu fiz pro nosso ano novo, né, ó E eu vou comer aqui Porque tá muito bom, gente Hum Muito bom mesmo Daí eu vou lavar os pratos ali Que ainda estão E daí já vou mostrar pra vocês O que tem de novo aqui na minha cozinha O que tem de novo aqui na minha cozinha Então, gente, a minha cozinha tá limpinha E aqui está a minha belezinha Olha que linda Então, eu achei que super combinou, ó Deixa eu mostrar de longe pra vocês, ó Com a minha cozinha Super combinou O líquido tá ali Porque eu vou bater um suquinho agora pra gente tomar Mas olha só Ela tem mais de 1,70 de altura, ó Daí aqui eu coloquei alguns alimentos que ficavam guardados Então, ali eu tenho macarrão Aqui eu tenho farinha de milho Macarrãozinho que eu fiz pra gente ontem Aqui tem uma serva de cenoura É... De ló Tudo que eu gosto Foi a minha mãe que fez Aqui eu tenho meu potinho de milho E lá atrás eu tenho lentilha que eu amo Então, aqui em cima ficou assim Ficou exposto do jeito que eu queria Aqui embaixo tá a minha fofurinha Que é a minha cafeteira Aqui ficaram as bolachinhas O açúcar E o café, ó E essa madeira aqui, gente É pinos, tá? Essas placas aqui, ó A gente comprou ela pronta Desse tamanho aqui Tinha de vários tamanhos A gente comprou lá na Leroy Merlin E também essa madeira aqui Que eu não sei o nome Também lá na Leroy Merlin Então, cada placa dessa aqui Saiu 10 reais Nós compramos 4 placas dessa E desse daqui saiu 7 reais cada um Então, fazendo as contas Não dá nem 100 reais Que a gente gastou Então, ela ficou assim, ó Aqui embaixo Deixei a minha panela de pressão elétrica E ali embaixo A air fryer Quando eu for usar Eu tiro daqui Coloco em cima da pia Que é o que eu já faço, tá? Porque a panela de pressão Ela tem a pressão que sai por aqui Então, molha o móvel Então, eu prefiro deixar em cima da pia Pra não correr nenhum risco E lá também eu tenho tomada E aqui embaixo também A minha air fryer Quando eu for usar Eu pego E eu tiro daqui E coloco em cima da pia Olha só, gente, ó Daí aqui eu tenho O meu passa-prato Que vocês já conhecem Eu vou fazer um tour Novo pela minha cozinha Aqui pra vocês verem, ó Ali tá o líquido Que eu já falei pra vocês E de longe, ó Como que ficou belo Ficou lindo, lindo, lindo Eu amei Achei que ficou um charme Amei Daí me fala aqui nos comentários O que vocês acharem Então é isso, gente Vou finalizar esse vlog por aqui Acabei de gravar um outro vídeo pra vocês Que logo após esse vlog Vai estar aqui no canal Eu espero muito que vocês gostem Agora, ó É 1h09 A Clara acabou de dormir Eu vou editar esse vídeo pra vocês E vou ver se eu dou uma saída Agora à tarde Que eu preciso resolver algumas coisas E daí se der Eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores Não esqueçam aí De se inscrever aqui no canal Clicar bastante no gostei E ativar aqui o sininho de notificações E me conta aqui nos comentários O que vocês acharam desse vídeo O que vocês acham que eu preciso melhorar Se vocês têm alguma sugestão de vídeo Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tudo bem? Onde eu tô conversando hoje